A CIDADE NO BRASIL 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 O que importa é você não foca E é desse lado que eu ganhei Vato o Napoleão e tome minha vodka julgen 3,2,1 Play LEDs Ou do contrário do contrário Você que esta agindo como o Putin Não ta falando nada com nada E ta querendo julgar de onde eu vim Já que você gosta assim tão de guerra Por isso agora eu animo este baile Bem vindo soldado Ryan Hoje é o dia de freestyling Bom, 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 bom Não, 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 o Diadema é freestyle porque você não soma Estamos na liberdade e não no Diadema Então hoje pra você é o Diadema toma Fica tranquilo com o que você tá falando Porque a sua realidade dói Só que Rússia não é Putin nem Stalin É Dr. Yevsky Tolstoy Dr. Yevsky Tolstoy, pode crer, Ucrânia você toçou Por isso que mesmo agora, parceiro, o teu talento aqui não conçou Você tá falando que tá na liberdade? Ah, da hora, agora pode rir Eu vi que tem vários jovens aí, você fazendo cosplay de MC Terceiro, terceiro, terceiro Se você cabulou a aula de história, se chama a cara de piscina Terceiro round na casa e pro outro Aê família, vem geral, toma uma pra cima Vem geral, toma uma pra cima Vem geral, toma uma pra cima Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Chama o MC pra fazer aquele flow Quero ver, quero ver Não lide comigo, não olhe pro seu próprio umbigo No assunto guerra eu chamo você até de pautão negro Pois tá em perigo quando batalha a ti Não aprendi nada, meu mano, eu te mostro que Se você quiser também mostro o meu QI Isso tem a ver com isso, eu te explico agora, mano Eu não sou sempre um bom MC Sempre bom um MC, mas você tá mais perdido do que nunca E se olha pro meu umbigo não é porque sou narcisista Dei a cambalhota e meu calcanhar foi na sua nuca Fica mais tranquilo, senti uma obra marcial Girando e quebrando esse cara que é um animal Mas eu não vou falar que eu sou o Liu Kang E nem o Motofame porque eu te quebro na moral E você jogou seu calcanhar, pode pá Mas agora o Gulli te enterra Tem uma flecha tatuada, o calcanhar era de Atiles E você caiu por terra, não entendeu por nada Cavalo de Troia por isso agora, mano Você tá travando, mas não importa porque agora você Não vai ser senpai, você já cai Porque posso ter uma perna igual o cobrar, cai Mas não importa porque você se conforta E essa métrica ficou um pouco estranha, então entregue e se conforta Então vem, faz o golpe da graça Com essa sua fiadinha sem graça, não arruma nada na praça Eu falo que o Gulli é o cara que quando abre a boca Sempre te arregaça, vai pra casa da desgraça Eu te falo, essa foi de graça, se você não entendeu Você é nilista, é que eu sou um cobrador Chame de 90 a 90 e hoje eu tô cobrando a tua postura E cobrei a pista Comprou uma pista, mas não importa porque não é arte do cungu Só você é a garça, você perde na ponte Só que eu dou estoquinho com o folhinho tailung Não importa porque? Se for forte você é Fiel Se vem aqui na tartaruga, eu já dou fuga Fique, metriúga, foto, watch, véu Mas é que eu sou Yin Yang, um panda Chutando a porra da sua banda Se você não entender eu trago tipo cultura africana Chame de umbanda Agora eu sou como uma banda de um homem só Por isso que eu sou verdadeiro Vem com seus dedinho de tailunga, eu olho no fundo do olho E falo, infelizmente você nunca vai ser um dragão guerreiro Novamente dentro do panda Falei que eu sou a tartaruga que treinou, que treinou panda Então eu sou muito melhor do que você Mas você tá munico pulando, então não importa Porque na batalha vai se perder E se você falou que era cultura africana Você percebeu porque se perdeu na sua rima Se é africana, você tinha que falar Joakanda Se você falou que é panda, você veio da China É mano, vou falar um bagulho pra vocês E mano, os moleques fizeram bagulho foda Deram aulas mano Barulho pros moleques aí no mundo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do guri E aí mano, muito foda E aí mano, muito foda Bravo, nossa cara Bravo, bravo Obrigado 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 Obrigado